Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Quase 600 mil micro e pequenas empresas foram notificadas pela Receita Federal por não pagarem o imposto simples nacional. As dívidas somam mais de 21 bilhões de reais e o prazo para regularizar débitos é de 30 dias. Neste lavacar de Brasília, seis funcionários fazem a limpeza de 30 veículos por dia em média. Desde que foi criada há dois anos, a empresa faz parte do simples nacional. O Rodolfo é um dos sócios. Segundo ele, pagar os tributos em dia é prioridade. O pagamento do simples para mim é prioridade, assim como pagar o salário dos meus funcionários. Porque os juros e multas também incluídos quando você não paga o simples é prejudicial para mim. A gente já teve uma experiência que não foi boa. O simples nacional unifica a cobrança de uma série de tributos federais, como o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o IPI, o ICMS, a CSLL, a COFINS, o PIS-PASEP, a Contribuição Patronal Previdenciária e o ISS. Para manter o benefício, as empresas devem pagar os tributos em dia, mas quase 600 mil delas estão inadimplentes e devem cerca de R$ 21 bilhões e R$ 300 milhões ao fisco. Essas empresas têm um prazo de 30 dias para regularizar as pendências junto à Receita Federal. Os débitos podem ser pagos à vista ou parcelados. E todo o processo deve ser feito no site do Simples Nacional na internet. Se essas empresas não regularizarem a dívida, elas vão ser excluídas do Simples Nacional no ano que vem. A partir do dia 1º de janeiro de 2017, elas não serão mais contribuintes optantes do Simples Nacional e terão que pagar os tributos como uma empresa normal sem os benefícios do Simples. O Brasil tem cerca de 5 milhões de micro e pequenas empresas inscritas no Simples Nacional. E elas são de grande importância para a economia do país. Nos últimos 10 anos, geraram mais de 11 milhões de postos de trabalho. Isso corresponde a 99,7% da expansão das vagas de emprego no período. Hoje, a empresa, uma pequena empresa e uma microempresa, estar no Simples é questão de vida ou morte. Porque se elas já estão com dificuldade de pagar seus tributos dentro do Simples, é impensável conseguir cumprir seus compromissos estando fora do Simples. Porque o Simples desburocratiza muito a vida das empresas, onde elas não só têm uma redução da carga tributária, para não terem que apelar para a informalidade, mas também elas simplificam muito as obrigações, desde calcular o tributo até pagar os seus impostos. Tropas federais vão reforçar a segurança em pelo menos 265 cidades de 11 estados durante as eleições municipais no próximo domingo. A Força Nacional e as Forças Armadas vão apoiar o policiamento durante a votação e a apuração. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o número ainda pode aumentar, já que pedidos de outros estados e municípios ainda serão analisados. O diplomata Alexandre Parola é o novo porta-voz do governo. A Thaísa Dias traz os detalhes ao vivo para a gente, direto do Palácio do Planalto. Olá, Thaísa. Oi, José Luiz. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o diplomata Alexandre Parola tem perfil adequado para exercer a função de porta-voz, pois já ocupou o posto no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Diplomata de carreira, Parola foi diretor de Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores e atuou como ministro conselheiro da delegação brasileira junto à ONU em Genebra, na Suíça. E em nota oficial, o presidente Michel Temer lamentou a morte do ex-presidente e ex-primeiro-ministro de Israel, Shimon Peres. Temer disse que sua luta pela paz permanecerá como seu mais importante legado para a humanidade. Na nota, o presidente citou o encontro que teve com Shimon Peres em 2013, durante viagem oficial a Israel e a Palestina. O ex-presidente israelense recebeu em 1994 o Prêmio Nobel da Paz por seus esforços para promover a paz no Oriente Médio. Shimon Peres morreu na terça-feira, aos 93 anos, após sofrer um acidente vascular cerebral. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, foi designado pelo presidente Michel Temer para representar o governo brasileiro no funeral que será realizado amanhã em Israel. José Luiz. Obrigado pelas informações, Thaísa. O déficit da Previdência Social deve chegar a 120 bilhões de reais neste ano. Mais de 10% do PIB, segundo a equipe econômica. Na terceira reportagem sobre a reforma da Previdência Social, vamos falar sobre o risco que existe se nada for feito agora. Segundo o governo, a intenção da reforma é garantir direitos e não prejudicar trabalhadores e aposentados. Muito se fala sobre o custo da Previdência para o Estado e para a população brasileira. Mas, afinal, o que isso representa no orçamento do país? Hoje, o Brasil gasta 7,3% do PIB com a Previdência. Segundo uma pesquisa do IPEA, esse número deve ultrapassar 10% em 2030, chegar a 17% em 2050 e, em 2060, a estimativa é que o país gaste 20% do PIB com a Previdência. Se a gente não fizer a reforma, a gente tem hoje um gasto da Previdência como percentual do PIB que fica na faixa de 8%. Em função do envelhecimento populacional, esse gasto de 8% vai crescendo e chega a algo como 17%, 18% lá na frente. O que a gente está falando em outras palavras? Que ou a gente vai ter que custar gastos em 10% do PIB lá na frente, em outras áreas, para poder sustentar a Previdência, ou então a carga tributária, que hoje está na faixa de 35% do PIB, vai ter que subir para 45% do PIB, algo desse estilo, em 10 pontos percentuais, para poder sustentar o pagamento da Previdência. Somente do INSS, sem contar a Previdência dos servidores públicos. A economia do Estado funciona como a economia de uma casa. Se a família precisa gastar mais, vai precisar conseguir esse dinheiro em algum lugar. No caso do Estado, essa maneira de conseguir mais dinheiro é com mais impostos pagos pela população, o que diminui os investimentos e o crescimento da economia. É por isso que muitas vezes, assim como as famílias, o Estado precisa optar não por gastar mais, e sim por rever como estão sendo feitos esses gastos. Quando aparece um gasto extra, a gente refaz o orçamento, refaz as contas, e para que você consiga arcar com todas as suas despesas e tudo mais. A Previdência está custando quase um terço, consome quase um terço de todos os impostos e contribuições que são recebidos pelo Estado. Então, fica muito pouco para atender as demais necessidades, se você levar em conta que 8,5% do PIB é com juros. Então, sob esse ponto de vista, claramente, nós temos um problema de financiamento da Previdência como ela está hoje. E é por isso que se impõe uma reformulação dos critérios de concessão dos benefícios. O secretário da Previdência, Marcelo Caetano, garante que a reforma vem para garantir direitos. A reforma da Previdência é feita para garantir o direito, não para perda de direito. Você está fazendo a reforma da Previdência para poder prometer, cumprir o que você promete em relação ao pagamento das aposentadorias e pensões lá na frente. Nós ficamos por aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho